Goste o que gostar Nessa série aqui de Enfimos 2 Vamos iniciar Missão agora O feixe Não consigo O feixe Dumbar Beleza então, vamos lá Olha só O que a gente está tentando fazer aqui É aliviador antes deles baterem as botas O único problema é que qualquer um Que tenta passar pela cidade É atacado antes de chegar até nós Malditos monstros do pântano Instalei defesas novas na volta do acampamento Não temos energia suficiente para fazer funcionar Estava esperando que você ajudasse Com certeza vou tentar Ah, vamos nós Alguma coisa lá fora disparou um sensor de movimento Você está pronto para ir até lá? Estou indo Bom, beleza então galera Vamos lá, nova missão Ajudar as pessoas a chegar aqui Para morrer mais de boa Que coisa né Estou chegando perto Certo Procure o holofote que eu montei no telhado Bom, acho que é esse né Tá bom, encontrei Mas que porra eu faço com isso? Eu montei para os monstros do pântano Que eles viram boa horas Você sabia que eu sou um holofote né? Eu sei disso Estou bem ciente disso Mas é uma lanterna do vento dos infernos Fodona mesmo Chamo ela de luz de doom Aponte ela para os monstros do pântano E eles viram churrasquinho Qualquer outra criatura só vai ficar com um belo bronzeado Talvez tenha um câncer de pele Mas e daí? Já estão doentes mesmo? Ah não! É o alarme do lado oeste! Calma, eu cuido disso Nossa cara, então eles são meio que vampiros assim Tá certo que isso aí não é luz ultravioleta? Mas enfim, tipo isso né Então vamos lá então galera Aqui ajudar mais pessoas a morrer mais de boa né Mas podia morrer, deixar matar logo Morrer pro monstro já ia morrer mais de boa logo Virar comida de monstro Ô louco sim, que você tinha que ser do karma do mal cara Também acho Mas enfim, vamos lá então Cadê os bichos? Ah Vixe, esse é grandão hein Ei Zeca, esse holofote é foda É foda cara Eu vou chamar ela assim Caramba, cadê os bichos? Ah Olha só cara, o que ele faz com o destruidor? Vocês viram a barrinha de life? Cadê da onde? Cadê? Ah, aqui Toma Nossa Se eu tivesse que enfrentar esses Todos esses caras aí Eu estaria bem fudido Ó Posso comprar escuro de gelo agora Não vou comprar Eu vou comprar o outro Ó Morre aí cara Isso aqui é o sol De 50 mil graus aí Do réu de janeiro Brasileira foda hein Mano Suporta um calor maior Do que esse aqui Cadê bicho? Aparece desgraçado Morreu Bom Temos que ir pro outro lado Então Vamos lá Opa Não Ah desgraça Sobe novamente Vai lá filho Tá ok Vamos lá torrar mais uns bichinhos né Pra gente comer na janta Ó Credo Sei lá né Ultimamente nem tem comida Mas aqui Tá tudo fudido Destruído Ué Passei um pouquinho do ponto Caramba Aqui tem bastante hein Nossa Parece pipoca explodindo Isso é louco Legal que nem tem número ali Ó Alguma barra assim Pra ver se a gente tá perdendo ou não Que tanto faz Se os caras morrer ou não Já tão tudo combinado mesmo Caraca Juntaram em alguém ali Que foi foda Ok Torra tu Torra tu Fluxo de raio Aê mano Agora sim hein Nossa Mas tem bastante mesmo aqui hein Toma Ok Bom Vou comprar aqui então galera Cadê Esse aqui né ó Vai ser bem bom Ó Agora eu seguro E o bicho vai que vai mano Meu Deus Ah agora sim Senti firmeza hein Cara Tinha Ficar apertando tudo da hora Tá ligado Era chato pra caramba Agora Já dá pra gente Só segurar E já vai me trair Mas também a energia Vai que vai né Obviamente Vamos lá então Nossa Tô muito voadeiro Véi Cê é louco Ah Mas vim pro lugar errado Hehehe Fiquei vindo tanto nesses negócios aqui Que agora né Segura o negócio Puto Haha De novo aqui Pou 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 Explosão galáctica De tudo Destruidor é perigoso É bom Interessante que eles não tão vindo me atacar aqui né Não sei se vocês perceberam isso também Tá muito fácil aqui hein Sei não Acho que o jogo tá aprontando alguma coisa Torra desgraça Ok Vixe Dois postos avançados Agora Aguente firme call Salve o máximo que puder Contamos com você Poderia ficar aí um holoforce também né Alguém recrutar aí Sei lá E cadê a cu Véi Vamos lá então Ela morreu depois que fundiu os poderes com a gente Nossa pior que eu nem me embrutei aqui O que aconteceu com ela Não Não morreu não Só tá desaparecida mesmo Tá em algum outro lugar estranho Xiii mano Tence hein Vamos call Aê Vai Ok Vamos lá então Queimar mais uns bichos Olha a torradeira Peraí Tem algum destruidor por aqui Opa Nossa os bichos estavam aqui Eu nem tava Vem tá aí A energia tá ficando mais fraca A impressão Beleza Vamos lá então É que história é essa De preparar isso para o pau Ai caramba Meu Deus cara Me jogaram aqui na água Caramba mano Tá de zoeira Ó Chegou a cu Haha Cara Nix podia parar de ser egoísta E ajudar a gente né Beleza Aí vótex Vótex Sai daí Nossa peraí Isso aqui não é a cu Não cara Ó Tô pensando que era a cu Quando eu vi que era dois raios E falei Eita ferrou Nossa Que bicho é esse mano O cara é muito forte São bem maiores Que aqueles outros lá Té Bixi Estão ajudando Mas eu sei que me machucou Uma vez Ó Desculpa Eu sei que me machucou Ei Ei Muito obrigado Vocês estão bem A gente não quer o seu muito obrigado A gente quer o núcleo de explosão O que? Vocês tem um núcleo de explosão? Eu ia te dizer Cara A gente prefere morrer do que da ele seus monstros A gente aceita Os seus ternos Obrigado Escutou minhas palavras Ah Então não era pra eu matar mesmo o cara não Tá ligado Bom Acho que não era necessário usar gelo contra esse cara Né Mas tudo bem Ah Vamos ver Bolou forte nesse cara aqui Não vai adiantar né Vai Bom Sei lá né Se tá dando certo Acho que não né Tá Fiquei sem energia Fuuu Deu Já volto aí galera Toma Conseguimos Você e seu parceiro Fizeram um grande bem hoje Aquele Blast Chlor É de vocês Depois que Me fizerem mais um favorzinho A gente se fala depois Então os caras tem um núcleo de explosão E não queriam entregar pra nós Né Seu puto Bom Não vai ser agora então Que ele vai entregar né Senão já tinham falado Ai caramba Seu puto Quer morrer cara Bom Então Terminamos mais uma missão aqui Agora os homens de gelo Mais cabulosos Aí apareceram Sorte que era só dois A princípio ajudaram né Mas Eles queriam também Núcleo de explosão E isso é um problema né Eles querem aumentar Os poderes deles E parece que vai Vão dar dor de cabeça Mais pra frente aí né Olha como voei alto Então é isso aí galera Nos vemos então No próximo vídeo De Enfamous 2 Um grande abraço pra vocês Até a próxima Falou Fui